Boa tarde, meus caros. Tudo bem? Olá, Auli. Tudo bem? Vamos aqui esperar o Flávio dar as caras. Olá, Isaac. Tudo bem? Vamos esperar o nosso querido Flávio dar as caras aqui. Oi, Santiago. Tudo bom? Ana. Boa tarde. Vamos ver. Hoje estamos fazendo aqui a live num horário alternativo, não é verdade? Horário difícil tanto para a gente estar aqui quanto para vocês. Olá, Laiele. Flávio. Apareceu aí. Boa tarde, Santiago. Mas esse era o único horário possível. Então, vamos todos nos adaptar. Vamos ver aqui. Aceitei. Olá, Márcio. Tudo bem? Pronto. Está entrando aí o nosso querido Flávio. Olá, Flávio. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos muito bem, graças a Deus. Nessa tarde aqui conseguimos encaixar o horário para a gente não perder a data de hoje, né, Flávio? Maravilha. Então, bom. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa live semanal. A gente puxou de sexta-feira para hoje. A gente fez o que pôde, né, para não espaçar demais, não perder a data que eu tinha combinado com o Flávio. Hoje, para mim, vai ser uma live super especial. Eu mesmo vou aprender muito e vou aproveitar para caramba, assim. É aquele tipo de live. Quando a gente está tocando um canal, tem dois tipos de live que a gente faz. Tem umas de temas que a gente já sabe bastante, gosta muito. Então, a gente faz mais para quem está acompanhando aprender, mas tem aquelas lives que a gente mesmo espera ter muito conteúdo novo. Hoje é uma live assim para mim. Então, o Galvão de Souza é um autor pelo qual me interesso bastante, mas quando fui tentar uma aproximação, percebi que é uma obra razoavelmente vasta, né? São vários livros e o Flávio depois pode me corrigir se eu estiver errado, mas parece que não tem aquela obra que, ó, lê isso aqui e está tudo condensado aqui, como seria o Natural Law, Natural Rights do Finis, digamos assim. Então, eu estou bastante entusiasmado e fico muito feliz com o Flávio. Agradeço desde já que tem aceitado o convite. O Flávio é doutorando, está atualmente estudando na Universidade de Leiden. Não sei se está na Holanda ou se está no Brasil. Flávio, depois você fala para a gente, tá? É também, é bacharel tanto em Direito como em História, né? Tem ambas as formações. E, bom, enfim, seja muito bem-vindo, Flávio. Obrigado por aceitar o convite. Eu acho que você pode começar um pouquinho falando sobre você, fala dos seus interesses, fala do teu instituto e fala também um pouquinho como é que você, por que você estudou o pensamento do José Galvão de Souza. Perfeito. Bom, primeiro, quero agradecer o convite do André, porque, de fato, é uma alegria sempre falar sobre o José Pedro Galvão de Souza, ainda mais para alunos tão selecionados como eu sei que são os seus, André. Obrigado. Então, o José Pedro Galvão de Souza é um autor que, de fato, posso dizer, marcou minha vida. Quando, acho que todos nós, ali no início da adolescência, começamos a fazer perguntas políticas e sociais, digamos assim. A gente quer saber por que a sociedade é do jeito que é, qual a melhor maneira de organizar a política, o direito. Então, e nesse momento, foi quando, graças a um professor, a um grande amigo, chamado Walter, Walter Rodrigues, que é professor da Unirio. Na época, eu estava ainda no ensino fundamental, no último ano do ensino fundamental, quando eu conheci ele. Mas ele é professor de prática jurídica e de processo civil também, na UFRJ e na Unirio. E ele me indicou, por conta daquele meu interesse, uma obra chamada Dicionário de Política. E essa obra, que eu conheci com 14 anos, acabou marcando a minha vida e todos os meus estudos em filosofia política e jurídica. Então, eu sou muito grato ao professor Walter, um grande amigo, por esse presente que ele me deu. E o que tem de diferente na obra de José Pedro Galvão de Souza, com relação a tantos outros autores brasileiros e estrangeiros que tem por aí? Eu posso falar da minha experiência pessoal. O José Pedro Galvão de Souza tem a continuidade dos clássicos e escolásticos. A continuidade de Platão, de Aristóteles, de Cícero, de Santo Tomás, de Santo Agostinho, adaptada à nossa realidade brasileira. Ele é um autor do século XX, um autor que nasceu em 1912 e faleceu em 1992. E ele se insere nessa tradição à luz do direito natural clássico, justamente como veremos. O direito natural clássico, na acepção que eu entendo, José Pedro Galvão de Souza, ou seja, no fato do direito natural, claro, do direito natural diferente daquela mentalidade justnaturalista moderna, de tipo liberado, abstrato. Essa concepção clássica do direito natural tem duas bases, como dizia, aliás, Elias de Terrada. A metafísica, ou seja, perene, sempre a mesma, as bases do pensamento e a história, ou seja, a aplicação, no caso concreto, a aplicação às circunstâncias, a prudência que vai, em cada momento, em cada circunstância, discernir o que é o justo, ou seja, o que é o direito. A gente lembra daquele conceito clássico da virtude da justiça, da vontade constante de dar a cada um o que lhe é devido. Pois é, o que é o devido? O devido, em uma circunstância, é uma coisa, em outra circunstância, é outra coisa. É justamente esse devido que é o direito. Então, essa é a concepção clássica do direito natural, exige a metafísica, ou seja, regras gerais, constantes, os primeiros princípios, etc. Mas, ao mesmo tempo, a aplicação ao caso concreto, o discernimento sobre o caso concreto. E, por isso, é tão importante que um autor como esse, que se embasa na concepção tradicional de metafísica e do direito, em Aristóteles, São Tomás, etc., também olhe para a história e para a sociologia brasileira. Olhe para a inserção do Brasil na comunidade das nações. E aí vem todo o veio hispânico de José Pedro Galvão de Souza, de que falaremos ainda essa aplicação à nossa realidade concreta desses princípios universais e é o que torna Galvão de Souza um autor muito querido para mim. E acho que todos os brasileiros que o vão conhecendo e que também se querem integrar nessa grande tradição clássica, escolástica, encontram nele um professor, um guia, um mestre confiável. Além do mais, ele é muito didático. Ele sabe explicar desde os primeiros princípios. Ele não dá nada por suposto, digamos assim. Então, é um autor que, de todos, é um autor que, nas suas diferentes obras, vai construindo um edifício doutrinal muito sólido. E, bom, voltando para a parte mais pessoal, Então, eu conheci o primeiro dicionário de política, que na época estava esgotado, ou se estava esgotando, e isso em 2003. Hoje, graças a Deus, está reeditado pelo Centro Dom Bosco. Aliás, fica o agradecimento ao Centro Dom Bosco e às edições Magnificat de Goiás, bem como a editora Reconquista Cultural do Maranhão, pelo trabalho que tem feito de reeditar as obras do José Pedro Galvão de Souza, que estavam esgotadas. Elas foram, em grande parte, editadas pela Saraiva, nos anos 60 e 70, mas, ao longo das décadas, foram entrando, foram se esgotando, até o Dicionários Políticos, que foi a última obra, na verdade, uma obra póstuma, editada pela T.A. Queiroz, que se esgotou também. Então, mas hoje, com essas novas tiragens, com essas novas edições, acho que, por algumas décadas, o acesso a José Pedro Galvão de Souza está garantido. e contei também com um grande privilégio de conhecer a viúva do doutor José Pedro, dona Alexandra, os seus filhos, um filho dele, particularmente grande, o meu amigo Miguel Galvão de Souza, e também, muito especialmente, o doutor Ricardo Dippe. O doutor Ricardo Dippe é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e, bom, uma amizade que é muito querida para mim e com quem eu aprendo tanto. Especialmente sobre direito natural e sobre a experiência que ele mesmo teve como aluno do doutor José Pedro. Então, acho que é isso. Flávio, pode falar aí. Você está no Brasil ou está na Holanda? Estou no Brasil. Eu sou doutorando em direito, na filosofia do direito, na Universidade de Leiden, sobre o meu orientador, o professor Andreas Rinerin, que é um especialista em filosofia do direito, na verdade, é o catedrático de filosofia do direito da Universidade de Leiden, e especialista na doutrina clássica do direito natural, no pensamento dos naturalistas clássicos. E aí tem os problemas de, digamos, de termos mais exatos ou menos exatos. O que a gente chama de pensamento consertivo, de uma maneira geral, é a área de estudo dele. E ele... Então, eu já tenho alguns anos que estou nesse doutorado, agora já na reta final, fiz o mestrado, a graduação em direito e a graduação em história, não o mestrado em história, na Universidade Federal Fluminense, estudando temas, aliás, sugeridos pela obra de Zé Pedro Galvão de Souza, na graduação na história do Brasil colonial, nas instituições do Brasil colonial, e no mestrado na querela doutrinal entre Francisco Soares, um jesuíta do século XVIII, do século XVII, desculpe, e o rei da Inglaterra, Jaime I, que além de rei, era também um teórico, tanto de teologia quanto de filosofia política, e foi um teórico do absolutismo. Então, esse conflito entre a ideia do direito divino dos reis de noção protestante, simbolizado pelo Jaime I, de um lado, e do outro. O jesuíta Francisco Soares, que defendia o direito natural clássico, nesse momento ali havia um choque entre a origem e os limites do poder político em face do poder de Deus inclusive da identidade sobrenaturais, de maneira geral. Esse tema, que às vezes é um pouco deixado de lado, que o estudo da história do Ocidente e da história das ideias políticas do Ocidente, muitas vezes a gente associa a ideia de absolutismo à França, indiretamente ao catolicismo. José Pedro Galvão de Souza, por exemplo, é um dos autores que lembra a origem protestante do direito do absolutismo real. E foi a questão que eu peguei para justamente desenvolver no mestrado. Então, fazer José Pedro Galvão de Souza, além de eu aprender diretamente com ele, ele me sugeriu uma série de temas para eu estudar ao longo da vida acadêmica, tanto na graduação quanto no mestrado. E agora, no doutorado, o tema é o próprio pensamento do tradicionalismo político no Brasil. E aí é um estudo mais direto sobre a obra do próprio José Pedro. Não só do José Pedro, como de outros que também se enquadram nessa categoria, mas entre todos eles, o principal é o José Pedro Galvão que fez isso reconhecido até por adversários intelectuais liberais. Por exemplo, Antônio Paim conhecia José Pedro Galvão de Souza como o principal representante do tradicionalismo político brasileiro. Então, mesmo aqueles autores que não compartilham das suas ideias, reconhecem nele o principal representante do tradicionalismo no Brasil do século XX. E me diz uma coisa, Flávio. Dois pontos. Um, fiquei até curioso. Não imaginei que na Holanda teria autores de universidades relevantes, de história, com tanto enfoque, enfim, direito natural. O seu professor, assim, ele é um pouco peixe fora da água, ou tem uma tradição, tem uma abertura? Essa é uma pergunta. e, em segundo lugar, o que eu te perguntaria é se já pode engatar uma pergunta na outra, uma resposta na outra, né? Eu já tinha ouvido isso do José Pedro Galvão de Souza como um tradicionalista. Então, já ouvi esse rótulo mais de uma vez. Eu te perguntaria, uma das primeiras perguntas que eu ia te fazer é se você sustentaria esse rótulo. Mas você já utilizou, então pronto, essa já está respondida. eu te perguntaria o que você entende por tradicionalismo. Enfim, acho que isso é bom deixar mais ou menos explicado, né? Porque o rótulo pode indicar um certo apego excessivo à tradição, uma certa rejeição à crítica, tudo que é moderno. Então, eu queria que você explicasse se tem isso ou se não tem isso. Seria um mal entendido em relação ao José Pedro Galvão de Souza. Mas primeiro pode falar um pouquinho da realidade acadêmica da Holanda, como é que foi esse negócio do orientador aí. Perfeito. Então, bom, sobre a Holanda, né? O doutorado lá, a Holanda, antes do processo de Bolonha, o processo de Bolonha é esse processo que uniformizou a graduação e a pós-graduação dos estudos universitários na Europa. Alguns países não tinham a tradição do mestrado, que é uma coisa muito anglo-saxã. Por exemplo, a Espanha não tinha o mestrado. A Holanda também não tinha o mestrado. Nós, aqui no Brasil, não tínhamos mestrado até 1968, né? A nossa tradição ibérica não contemplava o mestrado. A gente tinha cinco anos de graduação e depois começava imediatamente o doutorado. Essa... Então, em 68, com o acordo, MEC-U-ZEID, houve essa transformação da Universidade Brasileira. Por exemplo, as cátedras deixaram de existir para um regime de departamento e consagramos os estudos universitários com quatro anos de bacharelado, dois anos de mestrado e quatro anos de doutorado, que é o que a gente tem hoje, mas na Europa não era assim, né? Inclusive, na Europa ainda não é assim. Cada país tinha as suas regras, né? O mais tradicional era cinco anos de graduação e depois o doutorado podia demorar um variado... um tempo variado, né? Mas aí, com o processo de bolônio, se formalizou a ideia de três anos de licença, como eles chamam, um a dois anos de mestrado e depois três anos de doutorado. Alguns países, como eu disse, não tinham o mestrado, como a Espanha, como a Holanda. E, nesses casos, a prática mais comum foi pegar os cursos, os cursos de disciplinas, né? Do doutorado e transformar em mestrado. Então, na Espanha foi feito isso, na Holanda foi feito isso também. E aí, nesses casos, o doutorado, ele é muito mais focado na pesquisa diretamente. Isso permite, por outro lado, uma liberdade maior de movimentação, né? Então, eu, aí já uma coisa mais pessoal, eu sou servidor do Estado do Rio e, naquela altura, não tinha como eu conseguir uma licença para fazer o doutorado e o que eu combinei com o meu orientador, nesse arranjo, é que eu visitaria duas vezes por ano a universidade, eu estaria com ele duas vezes por ano e, no resto do tempo, assim, eu manteria a minha, eu faria um doutorado part-time, né? E assim tem sido. Nas férias, estou com ele e converso sempre com ele e tal, minha pesquisa é biográfica, Aliás, eu faço a minha empresa e aí, por isso, eu tenho, a maior parte do tempo eu estou no Brasil, não estou na Holanda. Então, como ele é lá, né? Ele, de fato, é um peixe fora da água. Ele não é, não tem uma, não há, tem muito prestígio, tem muito prestígio na universidade, tanto que ele é catedrático, de filosofia do direito, é muito respeitado, concede, etc., mas é minoritário, Francamente, minoritário a posição dele, o que é compensado, de certa forma, com congressos que ele organiza, com diferentes intelectuais, aliás, com intelectuais diferentes países e de outras universidades, pelo menos uma vez por ano, tem esses congressos, já pude participar de alguns e são, de fato, lugares, um lugar interessante para a troca de ideias e tal e numa comunidade, digamos assim, mais intelectualmente homogênea. Qual é o nome dele? Você pode repetir o nome dele? Desculpa. Sim, eu vou escrever aqui porque é holandês um pouquinho. aliás, não estou podendo digitar, mas eu posso colocar depois, vou soletrar. Andreas, Andreas, é fácil, Andreas, o sobrenome é K-I-N-N-E-R-G-I-N-G. Kinegin, em holandês. Ok. É o Kinegin, se a gente for fazer assim mais abrasileirado. É. Exato. Ele tem obras em inglês ou só em holandês? Sim. Tem obras em inglês? Tem bastante obras, tem diversas obras em inglês. Maravilha. Obrigado aí, o próprio que me escreveu aí. Obrigado, hein? Maravilha. E vamos lá, Flávio. Vamos entrar então assim propriamente no José Pedro Galvão de Souza. Se você pudesse dar um panorama um pouquinho, você até tocou em alguma coisa, mas se você pudesse falar um pouquinho mais assim, panorama biográfico do José Pedro Galvão de Souza. Porque ele teve ligado até a fundação de universidades hoje bem grandes. Então, por que ele é importante, por que impactou tanto, enfim. Perfeito. Mas antes, eu vou comentar a questão do tradicionalista, porque de fato é um tema... Ah, isso. Isso, isso. Desculpa, desculpa. A questão do tradicionalista, ele usava esse termo, tradicionalismo. Ele mesmo fazia uma distinção entre tradicionalismo político e tradicionalismo filosófico. Não é uma distinção dele, é uma distinção mais ou menos clássica e que ele adotou. A questão, a diferença, ele não é um tradicionalista filosófico, porque o tradicionalismo filosófico seria a doutrina pela qual nós somos incapazes de conhecer as verdades básicas da vida, do universo, do homem, a não ser pela tradição. Esse tradicionalismo ou fideísmo foi condenado pelo Conselho Vaticano I. brasileiro. Então, já o tradicionalismo político seria a doutrina segundo a qual a organização política, jurídica, social, deve respeitar a prudência que se alimenta da sociologia e da história. e isso poderia ser, de alguma forma, algumas pessoas poderiam chamar isso de conservadorismo. Ele evita esse termo conservadorismo porque, segundo ele, conservador traz, o nome traz uma marca de permanência exagerada, digamos assim, ou de meramente conservar algo. Enquanto tradição, entregar tradere é um tesouro que se alimenta através das gerações. Então, uma geração entrega a outra um patrimônio cultural, social, histórico, que vai crescendo ao longo das gerações, sendo, em muitos casos, corrigido, em outros casos, acrescentado, em outros casos, quer dizer, não é algo estático, é algo dinâmico. E a ideia, para ele, e eu tendo a concordar, que a palavra conservador indica algo mais estático, como escolher uma época a qual se quer conservar. E, além do mais, existe uma outra questão que é mais aí, pegando como falam lá os historiadores da Escola de Cambridge, a ideia do contexto da palavra. O termo conservador é algo que está muito mais ligado às direitas anglo-saxões, anglo-saxões, que o termo tradicionalista ou contra-revolucionário, que é um termo muito mais utilizado pelos pensadores latinos, nos franceses, nos espanhóis, etc. Então, quando a gente fala de conservadorismo, a gente acaba pensando em autores que, no fundo, embora tenham alguns adversários em comum, não têm as mesmas bases filosóficas da tradição latina. São autores que não conhecem São Tomás, por exemplo, são autores em que, muitas vezes, incorrem naquele tradicionalismo filosófico. Mesmo autores muito reconhecidos, como Roger Sprutton, por exemplo, que, aliás, tive um prazer de conhecer em um desses eventos com o meu orientador, ele não tem uma base tomista, ele não tem, ele é um, acaba caindo na crítica justa de José Pedro. Se trata de conservar alguns elementos estéticos, algumas sensações, mas sem muita base, né? Então, sem muita base metafísica. E essa falta de base metafísica afasta esses tradicionalistas latinos, digamos assim, dos conservadores anglosexões, que acabam, às vezes, caindo em atitudes que, do ponto de vista, atitudes filosóficas que, do ponto de vista da moral tradicional, são pouco justificáveis, mas que, justamente por conta desse afastamento da razão, acabam se apoiando muito mais no sentimento, numa percepção, nessa valorização do homem comum, por exemplo, enquanto, para Santo Tomás, a política é uma arte aristocrática, e essa distinção, ou seja, tem dois motivos principais para preferir o termo tradicionalista a conservador. O primeiro que dá o próprio José Pedro, é esse, que a tradição indica um movimento, um acúmulo, através da geração de um patrimônio cultural. E o outro, uma questão meramente de contexto do uso da palavra, porque o conservador acaba se associando mais a um pensamento de tradição que não corresponde ao que é a nossa própria tradição. Agora, concordo com você que existe risco também nessa palavra tradicionalista, porque, por exemplo, a gente pode pensar nos movimentos de contestação ao Vaticano II, por exemplo, ou, sei lá, a quarta teoria política, que também usam o termo tradicionalista. Toda palavra vai ter as suas limitações. E essa, e aí, no sentido, eu concordo com Miguel Ailson, que o melhor seria falar de pensamento tradicional do que de tradicionalismo. Mas, na falta de usar um ismo, o tradicionalismo parece um apropriado além de ser o que o próprio José Pedro utilizava. E ele falava disso de tradicionalismo político e tradicionalismo hispânico. E agora, se você concordar, eu entro direto na vida dele. Acho que é muito bom. Bom, vamos lá. Vamos para a biografia. Então, José Pedro de Alvão de Souza nasceu em 1912 em São Paulo, morreu em São Paulo também, em 1992. Ele estudou Direito na Faculdade de Direito de São Paulo e estudou Filosofia na Faculdade de Filosofia de São Bento. Essa faculdade de Filosofia foi a primeira faculdade de Filosofia do Brasil voltada para, quer dizer, não voltada para a formação de sacerdotes. Primeira faculdade de Filosofia fora de um seminário. Embora ela mesma funcionasse no Mosteiro de São Bento, ela estava voltada para a formação de leigos. E ela funcionava inicialmente como agregada à Universidade de Lovaina e depois integrou à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. José Pedro Galvão de Souza terminou a graduação em Direito sendo aluno tanto lá quanto em São Bento de Alexandre Correia, que é o famoso tradutor da sua matriológica para o português, que era o professor de Direito Romano da Faculdade de Direito de São Paulo. depois ele participou de uma fez o doutorado dele, como dizia, antes de 68, depois da graduação se fazia o doutorado e foi e concorreu a uma cátedra, a Cátedra de Filosofia do Direito em que ele concorreu. Entre os diversos concorrentes havia dois com maior chance, que era ele próprio e Miguel Reale. Nesse concurso a congregação, a banca, não chegou a um veredito e a questão foi se estendendo até que o próprio Reale recorreu a um interventor, na época se vivia o Estado do Novo, recorreu a um interventor federal em São Paulo, o qual, por sua vez, remeteu a questão ao presidente Atulio Vargas, que nomeou de ofício o Miguel Reale para a Cátedra que poderia ter sido do José Pedro Alvão de Souza. Essa primeira derrota acadêmica foi a primeira em muitos, a vida dele acadêmica foi muito sofrida. Essa primeira derrota acadêmica não o fez imediatamente desistir, porque ele tinha consciência da importância que seria para o país a ocupação da Cátedra de Filosofia de Direito da USP, nesse momento já a USP, para a expansão da doutrina clássica do Direito Natural, mas em alguns anos depois se fundou uma nova faculdade da qual ele se tornou Catedrático de Filosofia do Direito, que era a Faculdade Paulista de Direito, que foi uma das faculdades fundadoras da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele foi Catedrático da PUC de São Paulo ao longo da vida, embora nos anos 60, nos anos 70, tenha sofrido também bastante na própria universidade que ele tinha ajudado a fundar. O Márcio por toda essa efervescência ideológica que, curiosamente, afetou muito mais as universidades católicas do que as públicas na década de 70. Ele deu aula em outras universidades também, teve algumas experiências fora do país, por exemplo, na Faculdade de Filosofia Comparada de Paris, que existe até hoje, no Instituto IPC hoje em dia, se não me engano, que é uma faculdade católica, curso de Filosofia e Psicologia, e ao longo disso ele foi produzindo a obra dele, os diversos livros. A primeira, a tese para a cátedra lá na USP era um estudo sobre o direito natural. Ele fazia, seguindo a lição do Alexandre Correia, que já mencionava isso, ele fazia a distinção entre direito natural clássico e direito natural moderno, e como, na concepção dele, os positivistas atacavam, quando atacavam o direito natural, na verdade, não era contra o direito natural clássico que eles estavam falando, estavam falando sobre o direito natural kantiano, moderno, liberal, abstrato, o direito natural das listas, direitos humanos, da Revolução Francesa, etc., e não aquele direito natural clássico, objetivo, concreto, prudencial, etc., que, na verdade, muitos dispositivistas na prática utilizavam os conceitos do direito natural, aplicando de uma maneira mais histórica, quer dizer, negavam a existência do direito natural, mas, na prática, o aceitavam. Era isso que ele tentou mostrar desde o início e também reabilitar a escola histórica, dizendo que, apesar dos seus erros filosóficos, como esse de negar o direito natural, eles acertavam muito mais na prática do que os outros chamados justnaturalistas, mas que tinham uma concepção moderna, abstrata, do direito, do direito racionalista. Então, esse é um primeiro ponto muito importante da doutrina do José Pedro Galvão de Souza, que vai embasar todo o resto, que é a doutrina clássica do direito natural. o direito como objeto da virtude da justiça, a distinção entre os primeiros princípios da razão prática que são permanentes e a configuração, as consequências desses princípios que são relativas no tempo e no espaço. E aí vem justamente a necessidade do estudo da história e da sociologia para dar subsídios para a formação da consciência do juiz. E do juiz é isso, do magistrado de maneira geral, também do governante. E essa... Então, no caso da história e da sociologia, ele foi um leitor muito devotado de Gilberto Freire, de Francisco de Oliveira Viana e de outros autores que explicavam a formação do Brasil. Um outro ponto muito importante para a formação dele foi um encontro com o tradicionalismo hispânico, principalmente na pessoa de Francisco Elias de Terrada, que era um professor catedrático da Universidade de Sevilha, foi catedrático em diversas universidades de Elias de Terrada, em Granada, Sevilha, Madrid, com Plotência de Madrid, e ele, através de Elias de Terrada, que se tornou um grande amigo seu, foi conhecendo toda a obra do tradicionalismo hispânico e foi entendendo o Brasil, junto com Gilberto Freire, que já tinha feito esse movimento um pouco antes, foi entendendo o Brasil como um país hispânico. Coisa que, naquele momento, na primeira década, na primeira metade do século XX, era uma ideia meio... Não, era uma ideia muito espalhada e, na verdade, era uma ideia que não contava com muita simpatia em geral. Então, ele foi... Isso tudo partia da noção de que Portugal, quer dizer, que a Espanha não é castela. Então, os romanos chamavam toda a Península Ibérica de Hispânia. Então, não é correto permitir que os castelhanos se proclamem como os únicos hispânicos ou como os únicos espanhóis. Os catalãs, também, hispânicos, com uma língua diferente, uma cultura jurídica, social, diferente. Seria o ibérico que a gente chamaria hoje. Seria o ibérico que a gente chama hoje, porém, aí, mais uma vez, a questão das palavras em contexto, é que houve na Espanha, no século XIX, um movimento chamado Iberismo. E esse movimento pretendia a unificação da Península Ibérica sob uma bandeira moderna e republicana. Então, nesse caso, por conta disso, houve uma certa... um certo afastamento da ideia de ibérico. Além do mais, por uma questão de que... E isso aí, o próprio José Pedro explica numa conferência publicada em livro chamado Brasil no Mundo Hispânico. Ele fala sobre... Ele lembra que ibérico remete mais a uma questão geográfica, a Península Ibérica. O que não faz muito sentido, não faz muito sentido a gente se considerar ibero-americano porque não existe Península Ibérica no Brasil. Quer dizer, não existe Península Ibérica na América Latina. Já o hispânico tem uma conotação mais cultural. Se refere à língua, se refere a outras realidades que, sim, podem se mudar, que podem ser transplantadas de continente em continente. Mas em ibérico seria algo mais geográfico. Na prática, não tem muita diferença. Mas há essa preferência por hispânico nesses autores. Especialmente José Pedro, Elias de Terrada, etc. Mas é isso. Mas só para eu entender, desculpa, Flávio. Quando ele fala hispânico, quando ele fala hispânico, ele quer... Ele não está excluindo Portugal. Não, não. Não está. E os dois. Exatamente. Porque a gente volta à questão da monarquia hispânica. Felipe II, por exemplo, foi o Felipe II de Castelo, e I de Portugal, que foi o rei que governou toda a península ibérica. E não só a península ibérica, porque dentro da monarquia hispânica havia reino fora da península ibérica. Não só as índias de Castela e as filipinas, não só o Brasil, mas também a Bélgica, Milão, Nápoles, que eram governados também por Felipe II. E essa monarquia era dividida, os historiadores contemporâneos chamam de monarquia polissinodal, ou um historiador britânico importante, Elliot, John Huckstable Elliot, chama de monarquia compósita, essa monarquia era composta de coroas. Existia a coroa de Portugal, a coroa de Castela, a coroa da Itália, a coroa de Aragão, e essas coroas, dentro dessas coroas havia diversos reinos e outras entidades, entidades políticas, e deveriam, cada uma delas, ser governadas, não de acordo com uma lei única para todos, mais respeitando as diferenças regionais nesse império em que o sol não se punha. Então, por exemplo, não se podia aplicar, não se podiam aplicar as leis de Aragão em Castela, nem as de Castela em Portugal, e dentro mesmo da coroa de Castela havia diversas diferenças, por exemplo, um caso famoso é o senhorio da Biscaia, que tinha sua sede na cidade de Guernica e que corresponde mais ou menos ao atual País Básco, esse senhorio, que não era um reino, não era um ducado, era um senhorio, era um território governado por um senhor, esse senhor, de acordo com as tradições da Biscaia, sempre que um novo senhor herdasse o senhorio, deveria se posicionar debaixo de um carvalho, que é o roble de Guernica, um carvalho, a árvore de Guernica, até hoje está lá, quer dizer, não a original, mas a filha dela, o neto, e ele deveria jurar defender as liberdades tradicionais, não se tornar um tirano, etc, etc, e isso, um belo dia, esse senhorio foi herdado pelo rei de Castela, só que ele não podia governar aquele senhorio como se fosse Castela, então ele teve que ir lá, naquele pequeno povoado de Guernica, e fazer aquele juramento para que ele fosse um governante legítimo, isso se aplicava em toda a extensão da monarquia hispânica, então por isso é uma monarquia polissinodal, então agora que tudo isso seja hispânico não quer dizer que seja tudo castelhano, e foi justamente o processo de castelhanização dessa monarquia que fez com que ela acabasse em Portugal, por exemplo, se revelou em 1640, porque o conde Duque de Olivares, que era o ministro, o valido do Felipe III de Portugal e IV de Castela, começou, esse conde Duque de Olivares tinha um projeto, um projeto moderno, nacionalista, etc., de governar toda a monarquia com as leis de Castela, e Portugal obviamente se revelou, como a Cataluña também se revelou, a questão é que a Cataluña perdeu e Portugal conseguiu, Portugal acumulou a nova dinastia que é a dinastia de Bragança. Mas essas políticas não alteram a origem comum, inclusive foi baseado na obra de Francisco Soares, por exemplo, aquele mesmo que tinha escrito quanto o rei da Inglaterra, que Portugal fez esse movimento. E a mesma coisa se pode dizer das independências sul-americanas, no caso dos vice-reinos castelhanos, vice-reinos castelhanos, porque nesse caso os vice-reinos que havia aqui na Península Ibérica estavam integrados à coroa de castelo. E o que foi com base ainda em Soares, porque diziam os próceres da América do Sul que como Napoleão havia invadido a Espanha e havia substituído o rei legítimo pelo seu irmão José Bonaparte, esse já não era um rei legítimo, já não merecia a obediência. E assim, em cada cidade, em Caracas, em Cartagena, na Colômbia, em Buenos Aires, nas diversas cidades, em La Plata, quer dizer, La Plata, que hoje a gente chama de Sucre, nessas diversas cidades se foram constituindo juntas, que eles chamavam de juntas de defesa dos direitos do rei legítimo Fernando VII Noezinho. E aí, com base na ausência do rei legítimo, essas localidades foram se autogovernando. E até que foi uma situação que demorou algum tempo e houve também o exemplo da Revolução Francesa e da Revolução Americana no meio e isso acabou desembocando nas independências. Mas a justificativa inicial de grande parte desse movimento foi a mesma de Portugal em 1640. E a mesma que o Brasil também, indiretamente, quem explica isso muito bem é um professor, aliás, um grande amigo, Marcos Boeira, fez sua tese de doutorado sobre a influência de Soares na Constituição do Império do Brasil. Então, e a data escolhida da coroação é uma série de elementos que podemos deixar para um outro momento, mas o fato é que há um arcabouço filosófico, político, das liberdades concretas hispânicas que embasa a nossa tradição política dentro desse âmbito maior da hispanidade, digamos assim. Hispanidade, aí também é um outro termo que merece um peso apropriado. Mas aí, bom, é isso, José Pedro Galvão de Souza falava muito da violência hispânica na formação do Brasil e como o Brasil é um país hispânico, algo que o Gilberto Freire vinha falando também. Gilberto Freire já vinha falando disso muito tempo, muito tempo, algumas décadas, uma ou duas décadas antes, José Pedro falar disso. primeiro nos artigos, jornais, depois ele foi explicado, até com a questão de idade também, quando José Pedro Galvão de Souza nasceu, Gilberto Freire já tinha 12 anos, então a formação dele foi mais rápida, digamos assim. Muito bem. Então, bom, falamos do direito natural, como o direito natural do José Pedro é o direito natural clássico, não é o direito natural revolucionário. Flávio, deixa eu te interromper um segundinho, posso? Claro. Você sabe dizer alguma obra específica em que o Gilberto Freire levanta essa tese, em que ele defende, tem alguma obra específica? Sim, bom, ele fala isso em diversos livros, como o mundo, Novo Mundo nos Trópicos, ele fala sobre o caráter hispânico do Brasil, e tem uma obra já mais para o fim da vida dele, que ele reúne escrito sobre o tema e cujo título é O Brasileiro entre Outros Hispanos. Então, já José Pedro Yavon de Souza também trata disso em diversos livros, e tem um específico sobre isso, que é O Brasil no Mundo Hispânico, que está reeditado pela editora Magnificat numa coletânea. Perfeito. Agora, diz uma coisa, se você topar, eu acho que a gente, você pontuou vários elementos bem importantes, assim, se você pudesse falar um pouquinho para a gente retomar, enfim, se você achar que é válido aprofundar, um pouquinho as principais ideias do José Pedro, e até se você pudesse ligar com as principais obras também, que você acha mais importantes dele. Perfeito. Muito bem. Então, vamos lá. É um desafio isso. Como você achar melhor? Como você achar que é interessante sistematizar? vou seguir, vou mencionar quatro tópicos, que, aliás, uma estrutura que o próprio, um discípulo dele, o doutor Clóvis Lema Garcia, recentemente falecido, uma vez sugeriu e que eu achei bem apropriado. Primeiro, o direito natural clássico, porque isso é a base teórica de tudo mais. Isso remete à metafísica, à história, à sociologia. o direito natural clássico, em primeiro lugar. Segundo, a teoria do Estado. A teoria do Estado vem do direito natural clássico e, por isso, o José Pedro fala sobre... Ah, antes, você falou em todos os livros. Um livro sobre o direito natural do José Pedro, Direito Natural, Positivismo Jurídico e Estado do Direito. Acho que esse é o título em que ele expõe essas ideias. Depois, então, Teoria do Estado. A teoria do Estado exige o direito natural clássico para que se possa falar de Estado de Direito. Algo que o José Pedro explica muito bem. Se o direito não antecede a política, não existe Estado de Direito. Toda a ideia de que o Estado de Direito basta... Um Estado de Direito que cria seu próprio direito absolutamente não é, na verdade, um Estado de Direito. né? Então, o Estado está submetido ao Direito Natural. Claro que também ele tem muito... Tem a sua... Tem o seu direito natural de fazer leis, de organizar toda... E aí entra toda essa questão histórica, né? Que vai... Como a gente mencionou antes, né? A metafísica que não muda e a questão histórica e sociológica que sim muda. E aí, por isso... E aí, nisso, o Estado tem a sua liberdade, tem o seu âmbito de ação definindo uma série de regras. Mas essas regras para serem boas, para funcionarem, para promoverem o bem comum, elas têm que estar de acordo com a história e com a sociologia. E por isso é necessária a prudência política para que essas regras de fato sejam bem informadas e funcionem e sirvam ao bem comum. Mas, então, o primeiro ponto é o direito natural. Segundo, a teoria do Estado. Então, essa teoria do Estado envolve três conceitos muito importantes para o José Pedro, que é poder, sociedade e representação. Então, tem toda uma teoria do poder, do poder justo, uma teoria do funcionamento da sociedade, da sociedade e da autonomia social. Vázquez de Média, que é um autor muito importante para ele, fala de soberania social. E aí, toda a questão do princípio da subseguridade, toda a questão de que o poder existe para o bem comum da sociedade. E aí, nesse caso, tem diversos livros dele sobre isso, que tratam desse assunto. O Estado tecnocrático, por exemplo, é muito importante. Ele fala do perigo do Estado tecnocrático como um passo para o totalitarismo, ou seja, que vai contra essa soberania social. E o terceiro ponto da teoria do Estado dele é a representação. Ele tem uma doutrina da representação política bastante original na linha da tradição, mas organizou isso com um tema que, às vezes, não é tão estudado quanto deveria. E ele fala das modalidades de representação. e esse livro dele que chama Da Representação Política está traduzido em italiano, em espanhol. Recentemente foi publicado pela Marcial Pontes na Espanha, uma nova edição muito interessante. E ainda nesse tema um outro livro que poderia ser mencionado é o totalitarismo nas origens da moderna teoria de Estado. Ele faz um estudo de Marcilio de Padua, do Defensor Pates. Na verdade, esse livro foi... Depois ele fez... Ele foi livre docente pela USP também e aí essa foi a tese de livre docência dele. Depois, então, falamos... Primeiro ponto, Direito Natural Clássico. Segundo, a Teoria do Estado. Depois, o terceiro ponto é o tradicionalismo político. Estou seguindo a ordem proposta pelo doutor Clóvis. E aí, no tradicionalismo político se trata de justamente conhecendo a história e a sociologia. Já ganhei um estudo não mais tão teórico quanto prático. Conhecer a história e a sociologia do Brasil para fazer sugestões de organização política prática. E aí, sobre esse tema, perceba que nos dois primeiros estavam falando mais de questões teóricas e agora nas terceiras são questões mais concretas. Nesse terceiro tópico, um livro muito importante dele tem o título justamente Política e Teoria do Estado, em que ele fala sobre a formação do município, a formação do município ibérico e brasileiro. Ele fala sobre a questão das liberdades, ele faz uma diferença entre a liberdade abstrata do liberalismo e a liberdade concreta do tradicionalismo hispânico. Essa liberdade abstrata seria uma liberdade sem... Os liberais tendem a ver a liberdade como um fim mesmo. É uma liberdade sem o para quê. E esse liberalismo acaba levando a um totalitarismo pela falta de noção de bem comum, de finalidade, etc. Enquanto no tradicionalismo hispânico, a liberdade é para algo e é uma distinção que justamente se aplica à questão ao debate entre Jaime I e Francisco Soares. Porque, no caso, a liberdade do rei, que no fundo é o que ele estava defendendo, Jaime I, seria um dom de Deus, segundo ele. Claro que essa noção do rei depois passa para o povo, mas... E aí, retomo o Francisco Elias Serrada quando fala que o liberalismo, o absolutismo, preparou o liberalismo que preparou o totalitarismo. Mas é porque a... de... de independência com relação às realidades sobrenaturais tem essas... O primeiro movimento político organizado no Ocidente contra pela separação entre política e religião. Separação absoluta, não distinção, claro, que são, obviamente, dois âmbitos distintos. Mas essa separação absoluta independência do temporal foi o absolutismo régimo. Curiosamente, embasado teologicamente no protestantismo. um movimento curioso que, aliás, foi lançado recentemente um livro sobre isso, um historiador de Harvard, cujo título é... Sovereign. The Unintended Reformation. Brad Gregory, se não me engano. Ele fala sobre como os protestantes, Lutero, especialmente, querendo espiritualizar, embora não sacralizar toda a realidade temporal, na verdade, prepararam, preparou a proscrição do sagrado na arena pública. Então, bom, voltando, nesse tema sobre... Para entender a cabeça do tradicionalismo político, teoria política e teoria do Estado e também, já que ele se detém na formação do Brasil, Introdução à História do Direito Político Brasileiro. Bom, e aí, o quarto ponto seria justamente a hispanidade, a ideia de hispanidade. E o principal livro sobre isso é o Brasil no Mundo Hispânico. Ele... Então, assim, de modo muito resumido, eu confesso que tentar são... Cara, ficou muito claro, ficou bom, ficou excelente, tá? Para mim, assim, eu, por exemplo, não tenho familiaridade com o autor, ficou excelente, fica tranquilo, ficou super claro, fiquei impressionado. Essa habilidade é pesada, mas ficou claro. Bom, os livros deles são muito didáticos, o que eu recomendo é que se leia diretamente o Zé Pedro, porque ele tem uma preocupação didática muito grande, ele é claro, ele é direto, ele não tem... E ele tem uma grande vantagem de ter publicado um dicionário. Então, se tem algum termo que a gente não sabe muito bem o que ele quis dizer, por exemplo, tradicionalismo. No dicionário de política, o que ele entende é tradicionalismo, tradicionalismo político, tradicionalismo filosófico, liberdade de concretas, liberdade de avistar, ele também se repete, porque como ele sabia que estava falando de coisas que não são muito ouvidas e que exigem também entrar numa mentalidade diferente, porque isso também é um aspecto que às vezes a gente deixa de lado. Nós recebemos uma formação, uma formação jurídica, filosófica, etc., que está imersa em conceitos revolucionários. Revolucionários quer dizer pós-revolução francesa, são conceitos de uma mentalidade moderna, individualista, racionalista, etc. Então, para entender, quando se fala de direito, a própria noção de direito, para compreender o que um autor tradicional quer dizer, isso exige um certo tempo para aclimatar na cabeça. E o José Pedro Alvão Sousa nos ajuda nesse sentido, porque ele é muito didático, ele se repete, ele fala uma coisa de diversas formas, até que uma hora entendi o que ele quis dizer. E com entendi o que ele quis dizer, não é só o que ele quis dizer, é o que a formação jurídica, filosófica, política, hispânica, no Brasil, quereria dizer. Então, por isso ele é muito didático, muito aberto, muito fácil de entender, muito... E que tratou de tantos assuntos. De fato, como você fala, não tem um livro principal, mas se eu fosse indicar um livro para começar, eu diria como funcionário de política. Dicionário de política? Porque são verdetes, curtos, que permitem entrar na cabeça do José Pedro Alvão de Sousa. Depois, eu indicaria o teoria do Estado, política e teoria do Estado, porque ali, nesses cinco capítulos, ele dá as bases do tradicionalismo hispânico, ele contrapondo com outras correntes políticas e filosóficas. E, por fim, o Brasil no mundo hispânico, porque ali ele complementa com um viés mais sociológico e cultural da pertença do Brasil a esse complexo. Eu escolheria esses três e os outros livros também. Na verdade, dá para começar por qualquer lugar, mas eu indicaria esses três. fantástico como roteiro. Ótimo! Flávio, então, eu acho que era isso que eu preparei de perguntas. Assim, foi... Eu não sei se o pessoal quer enviar alguma pergunta. Se quiserem, mandem agora. Mas, cara, foi fantástico. Foi muito bom para entender por que é um autor relevante para a gente estudar, por que ele é diferente, enfim, e por que é tão importante no nosso cenário. E aí, me parece um movimento de redescoberta, vários livros sendo republicados. Eu tenho ouvido muita gente falar, muita gente já pedia essa live. Então, foi fantástico, ficou super claro, super didático. Eu te agradeço imensamente. e bom, se você quiser deixar uma mensagem final aí para a gente, pode... E se quiser até falar do teu instituto, eu vi que você tem um instituto, eu até tenho um... Escrevi errado, não sei se você viu no post, ao invés de escrever diretor, eu escrevi direitor. Mas tudo bem, não tem nenhum problema não. Eu fiquei chateado, eu detesto quando eu erro e já está publicado. Mas está errado ali a minha escrita. Mas pode falar um pouquinho do teu instituto e se quiser dar alguma mensagem final, fica à vontade. Então, o Instituto de Estória do Boi está dando seus primeiros passos ainda, é um grupo de amigos que está dedicado a estudar humanidades e ciências sociais, à luz da tradição filosófica de São Tomás de Aquino, de Aristóteles, Platão, e aplicando a realidade brasileira. Por isso, nós tomamos também José Pedro Galvão de Souza como um guia. José Pedro Galvão de Souza, aliás, voltando, aliás, agradeço, eu acabei de ver aqui que o João colocou o link do Instituto. Obrigado. esse é o nosso Instagram, mas tem também o site www.institutorariboya.com.br e, então, ele está dando ainda os primeiros passos do Instituto, mas a ideia é justamente de continuar a obra desses grandes autores brasileiros, muitos negligenciados, como José Pedro Galvão de Souza. E, aproveitando para perguntar, para responder, eu ouvi uma pergunta sobre por que José Pedro ficou negligenciado. Há vários fatores, principalmente foi a oposição ideológica as ideias dele, mas ele, não só ele, vários outros autores estiveram nessa situação, João Cabrinho de Liberatores, o próprio Gilberto Freire, que agora vem sendo bastante recuperado, mas José Pedro Galvão de Souza esteve ausente da universidade por muitas décadas. No caso, justamente a USP foi esse baluarte contra Gilberto Freire. Então, era claro que para o José Pedro Galvão de Souza ia ser difícil estar ali. Ele tinha consciência disso, mesmo assim, ele continuou a obra dele com os discípulos dele e plantou uma semente justamente por conta dele não ter se deixado levar pelas modas ideológicas de cada momento. A obra dele permanece fundamental, permanece clássica, permanece útil. Ele poderia ter se engajado em polêmicas que ele não se engajou, por exemplo. essa preocupação didática, calma. Quem o conheceu recorda vê-lo como uma pessoa tranquila, calma, sereno, aquele turbilhão, muitos sofrimentos que ele passou, perseguições que ele passou, muitas confusões na própria política. E ele permanecia sempre sereno, calmo, como o terciário franciscano que ele era. alheio, e aí mencionamos as questões do Conselho Vaticano II, ele sempre recomendou aos alunos o estudo do magistério, a adesão ao papo, a serenidade, etc. E essas virtudes pessoais deles transparecem na obra dele. Eu estou convencido de que o José Pedro Galvão de Souza é um modelo não só de autor para estudar, mas de ser humano para imitar. A dedicação dele aos filhos, ele escreveu para os filhos, por exemplo, um catecismo que foi reeditado pelas edições Cristo Rei, em 2012, para conhecer e viver as verdades da fé. Os escritos espirituais dele, algumas conferências que ele deu para o grupo de terciários franciscanos que ele pertencia. As relações de amizade, eu tive o privilégio de ler cartas dele, muitas também estão conservadas na Espanha, na Fundação Elías de Terrada, o carinho, a constância, ele era um modelo de virtudes. Então, é um autor que vale não só como autor, mas também como ser humano, que a gente pode conhecer indiretamente pelas pessoas que o conheciam e pelos escritos que ele deixou. E, por isso, eu tenho certeza de que quem começar a estudar a obra dele vai descobrir um tesouro para o resto da vida. então, é a recomendação que eu faço de todo o coração. E que, isso, vão direto a ele. Hoje, graças a Deus, o estudo sobre ele, os comentários sobre ele estão aumentando, espero que aumentem cada vez mais, mas o melhor é sempre ir direto no autor, conhecer e, bom, a gente só tem a ganhar com isso, não só pessoalmente, mas também para entender o que é ser brasileiro, entender a tradição brasileira e como a gente pode ajudar o Brasil. O grande risco, às vezes, há muita boa intenção, mas pouca informação. E aí, entra, como ele lembrava, a importância da história e da sociologia para encontrar soluções adequadas para o Brasil. A gente, desde 2013, tem passado por um período de efervescência política e é fácil buscar soluções em outros países, em outras realidades e tal, mas as soluções que a gente precisa aqui estão aqui. Então, é só conhecendo a nossa história e a nossa sociologia, ou seja, continuar esse trabalho que o José Pedro Gavão de Souza fez e aprender do que ele e outros autores, como os que já mencionamos, fizeram. É com isso que a gente vai conseguir também um país mais de acordo com o que ele deve ser. O Brasil tem uma missão e cabe a nós fazer do Brasil o que deve ser. Perfeito. Flávio, espetacular, foi muito enriquecedor a live, foi uma das melhores que eu gravei aqui, gostei pra caramba. Muito obrigado, então, do fundo do coração e desejo aí bons estudos para todo mundo, estudos em José Pedro Gavão de Souza. Obrigadão e um forte abraço, Flávio. Muito agradeço. Um abraço enorme, meu caro. Até mais. Um abraço pra todos.